Olá, gente, tudo bem? Já senta o dedo no like, ativa a notificação e comentem. Que que é isso? Isadora Rodrigues, apenas 11 anos e ela cantou demais. A música Medo Bobo, gente, simplesmente ela arrasou, viu? A menina tem um vozeirão, até parece que erraram a ficha, né? Peraí, é você mesmo? Uma voz muito madura. Só que eu tenho algo pra falar pra vocês. O time Gabi ficou forte, hein? É, ela foi a escolhida, Gabi salvou, viu? A Isadora Rodrigues e ela continua. Cara, que perfeição de nota, que agudos, vozeirão, como disse aí a Paula Dundig. A Isadora, ela tem uma maturidade na voz tão grande, tão grande, que se você fechar os olhos, você não vê a Isadora aí. Você vê uma adulta. E olha, que potência, escolheu a música ótima, o tom foi perfeito pra voz dela, né? E os detalhes, né? Na dicção, vai do grave, vai do agudo. E sem perder a força, sem perder a projeção, é incrível o que esta menina faz com a sua voz. Ó, uma das minhas prediletas até aqui. E claro, não é a única, nem a primeira, nem vai ser a última. Tem muitas ainda que estão desenvolvendo demais e que vão dar muito o que falar nesse programa The Voice. Então fica com a gente, a gente tá acompanhando, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa a notificação e comentem. A gente se vê então no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.